Obrigado. 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 O que é isso? 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 Seria 1 custa 4 Em 9u 1 a condemn 2 No um sucka A plus Minus 1, 4 4G . 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 Duca, tau pru vya wale, sn equal to, am i do, e plus l pija janta de vya wale. Ok, não? Tate vya wale, tarutumiro dilujiya. Um, ah, suba-du. Tinh ne don'li anga suba-du po. Tinh ne don'li anga vau, um, blau yaar. O que é o que é o que é o que é o que é? Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. 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 Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não O que você quer dizer? A N plus 2N square. E aí Então, nós temos que colocar o outro outro. O outro é. 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 Quero ver que vivars, a gente quer ver... Ok. Agora, vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. E aí 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 O que é isso? 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 Ok. 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 Diferença 2. Rho, tr é igual 5 plus 2 and minus 2. Tr é igual 7 plus 2 and... 2 and a... Cozane do... Ana, blá, amane. Cozane do unhina saara. . 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 Mais um 0, t-6r, menos um 0, t-6r, menos um 0, t-6r, menos um 0, o r é igual a 1, E o menos zero, menos zero é igual a zero. Agora, o s é igual. And by 2, a plus l. Agora, zero. And by 2. A é igual a a. E o zero é igual a a. Aственно. Less a sorry N. E a minus 6 cent ainda. E no zero? . . Nopluxa LHE N minus 6 N squared. N o ponto alto em, N o ponto alto em, Pate- Cruise Le N no 6 N equals 0. N equal to 0 or N equal to O que é isso? 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 O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é isso? O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é? O que é? O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é isso? O que é? O que é isso? O que é isso? O que é? O que é? O que é isso? O que é isso? O que é? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é? O que é? O que é isso? O que é? O que é? O que é? O que é isso? O que é? O que é? O que é? O que é? O que é isso? O que é? 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 O que? O que é? 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 O que é?